A CIDADE NO BRASIL 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 Mas não vai ser agonificado Afasta o dia eu morrendo agora Verás o milagre nessa hora Pois o mestre chegou, Jesus que ordenou Tira a pedra, tire a pedra Enquanto você está aqui provado Deus está trabalhando lá na tua casa Lá na tua filha, nos teus sonhos Por isso o rápido teu coração Glória a Deus E receba mais Deus nessa noite Mais da glória dEle, mais da salão dEle Tira a pedra, tira a pedra Pois é chegada agora a hora da ressurreição Tira a pedra E Deus dará pra sua vida a multimentação Tira a pedra Quando nós temos relacionamento com Deus Intimidade com Deus Os nossos sonhos estão na cidade de Deus É diferente de amar Eu sinto Deus o tempo todo na minha vida Às vezes eu estou conversando com as pessoas E Deus começa a falar comigo E sua intimidade é esse nível que você tem que querer Mais de Deus, mais de Deus Menos todas as coisas terrenas Mais de Deus, mais de Deus Que 2018 seja o ano que você queira Mais de Deus pra tua vida Mais unção Mais relacionamento com Ele Mais da presença dEle na tua vida Eu sempre digo isso Que me falte o dinheiro Que me falte amigos Que me falte tudo Mas não falte a presença de Deus Na minha vida Que não falte intimidade com Deus na minha vida Mas não falte a presença de Deus